CYB três meia zero, cento e 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 For everyone Come on This could be heaven for everyone Yes! Ha ha ha! This could be heaven for everyone Yeah! Whoa! This could be heaven for everyone Oh Ooh Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz É só amor em paz Eu vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é leilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos águas A paz invadiu o meu coração A paz fez uma revolução O lamento de tantos águas 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 O Inside Perorefгорte de tantos águas Entes infos Os primeiros Os primeiros Os melhores Eis Os primeiros does De diferentes Se inscreva no canal. 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 Grazie ad esistir Oh, oh, oh Più bella cosa non c'è Più bella cosa di te Unica come se Immensa quando vuoi Grazie ad esistir Grazie ad esistir Più bella cosa non c'è Di te Grazie ad esistir Più bella cosa non c'è Grazie ad esistir Più bella cosa non c'è Più bella cosa non c'è Se inscreva no canal. 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 Outro dia, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí Eu quero ver... Eu quero ver... E aí Eu quero... E aí 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 Obrigado.